Começando mais um Benjamin Benjamin Mucho Nossa, mano Deixa eu me concentrar Nunca teve um Benjamin Mucho assim, entendeu? Não, né? Mas quem também está com a gente aqui É a KTO, gente Você quer se divertir, quer brincar com responsabilidade Acesse lá kto.com Para você fazer suas pezinhas Para você fazer os seus palpites Mas olha, presta atenção no que eu vou falar E eu falo isso faz muito tempo Gente, é para brincar, é para se divertir Precisa ter cabeça, precisa ter responsabilidade, tá bom? Não é para você fazer loucura Vender o carro, a casa, não é nada disso É para você brincar e se divertir, tá bom? Acesse lá kto.com É preciso ter mais de 18 anos E faz o cadastro E quando tiver o cupom lá, você escreve BENJA Que eu vou dar 20% de bônus para você No seu primeiro depósito Até 500 reais, tá bom? Acesse lá, faz o cadastro Escreve lá BENJA Que mulher bonita que eu estou recebendo hoje Simpática E que eu conheço há trocentos anos E já vou perguntar logo de cara para a Ana Paula O que você faz que você não envelhece? Você toma banho com leite de cabra? É botox? Olha, eu acho que é uma soma de fatores Eu sou filha de Índia, né? Então a minha mãe tem signo Signo não, perdão Tem descendência indígena Nascida em São Raimundo Nonato Então você já imagina a força É uma mulher que não usa maquiagem E se você vê-la, você vai ficar impressionado E lógico, hoje a gente tem os recursos Um pouquinho de botox de vez em quando não faz mal Pô, mas Ana, você até é bonzinha da época que eu te conheci Não, eu melhorei um pouquinho Porque eu vivi momentos, viu, Bendy? A gente ficou um tempão sem se ver também Eu ganhei peso Tava um pouquinho mais gordinha Agora voltei para um peso que eu acho que está de acordo E se cuidar, né? Eu acho que é importante Acho que a gente querer envelhecer bem com saúde faz toda a diferença Pô, Ana Você falou um negócio Depois a gente volta aqui Não tem problema nenhum Para a mulher é sempre mais difícil Nesse aspecto Por exemplo, a mulher é cobrada Pelo peso, pela beleza Todo dia eu ouvi lá nesses Big Brother Que eu não assisto Mas o Bruno e o Glauber aqui A nossa dupla Zé da Rio Os caras são viciados em Big Brother Então os caras ficam toda hora no grupo Ficam acompanhando ali É, aí eu ouvi eles falar O negócio da Yasmin Brunet Que estavam reclamando que ela estava acima do peso Fizeram um comentário deselegante Vamos falar assim Então, para a mulher é pior isso aí Isso aí não muda Esse negócio não passa, Ana? Então, Benji Eu esperava e espero que melhore Eu vivi isso na pele E é meio contraditório, né? Porque assim Se você é bela Você paga o preço Porque você é bela E você ocupou um lugar Que você conquistou por competência Mas todo mundo acha Que foi por causa do recurso da beleza Se você não está tão bela assim Entra naquela questão Ela se descuidou Está envelhecendo Fala muito isso para a mulher, né? Está envelhecendo A celulite aqui, ali Eu acho que a Paola Oliveira Passou agora recentemente Por uma situação em relação a isso Eu procuro seguir um pouco O que a minha mãe faz Ser ela Eu procuro ser eu Eu acho que assim Eu gosto de me cuidar Sei que uma mulher na gestão do futebol Eu ganhei peso E falei, não Está na hora de eu voltar a cuidar de mim um pouquinho E voltei a cuidar de mim Estou feliz com o momento que eu estou E obrigada pelo elogio Mas é uma questão latente ainda Quando a gente fala não só de mulher, né? Hoje a gente tem gordofobia Homofobia São tantos temas que estão latentes no momento Mas no caso da Beleza da Mulher Eu acho que desde Bridget Bargou Bardot Isso vai continuar, né? Ô Ana, eu sempre Eu sempre fui muito seu fã E eu lembro Se eu não me engano Era 97 ou 98 Quando você apareceu Como bandeirinha? Que eu apareci mesmo Foi em 2001, né? Mas eu comecei em 99 Na Copinha 99 Na Copa São Paulo de Júnior É, 99 E aí, naquela época Foi um baita impacto Porque hoje já não seria tanto Mas na época foi E você apareceu Mulher Uma bandeirinha Você Com todo respeito Mas você Fisicamente Você estava muito bem também E as pessoas comentavam Muito Isso te ajudou Ou te atrapalhou no começo? Eu acho que eu vivi os dois momentos Eu acho que teve um determinado momento Que contribuiu E teve um determinado momento Que atrapalhou demais Eu acho que eu vivi os dois polos Assim, lembrando aquele momento Eu acho que o grande diferencial Benja Que hoje já não é mais Das mulheres que atuavam no futebol Naquela época pra mim É que eu era muito delicada Era uma forma Não era uma forma masculinizada Eu usava rímel Eu lembro disso Eu usava rímel Batom pra entrar no campo de jogo Então, num primeiro momento Acho que pra chamar a atenção Foi positivo Acho que nesse primeiro momento Num segundo momento já não Porque isso ficava à frente Da minha competência Da minha qualidade técnica Sempre foi colocado à prova A todo momento E tem isso Tem o mito da beleza também Às vezes a gente acha Que a beleza vai abrir muitas portas E abre Mas também Dependendo do segmento Que você escolhe Pode fechar muitas Quando você pousou pra Playboy Te ferrou? Um pouco Hoje você pousaria de novo? Um pouco Eu vou dizer o seguinte Tua mãe índia Lá em São Raimundo Do Nonato Ela foi o pé da vida com você? Minha mãe ficou Minha mãe foi contra Minha mãe não foi favorável À revista E curioso ou não Meu pai foi favorável Então acho que quem ajudou E determinou Foi meu pai Se você me perguntar Hoje Com a condição que eu tenho hoje Eu não faria a revista Eu só iria fazer Por uma questão De vaidade? De vaidade feminina mesmo Mas quando você pousou Foi vaidade ou dinheiro? Foi necessidade Foi grana? Que não é nem vaidade e dinheiro É necessidade Porque eu não ganhei tanto Mas o que eu ganhei Foi o suficiente Para melhorar a condição de vida Dos meus pais E principalmente Não só dar a casa Para a mamãe Mas o meu pai Já estava com AVC Ele tinha tido o primeiro AVC Já estava impossibilitado De trabalhar E também dar condições Para o final da vida do papai Sendo bem assistido Com enfermeiro Tudo Eu acho que foi de grande valia Então não me arrependo De ter feito hipótese nenhuma A gente tem que bancar O que a gente faz Eu acho que isso é importante Eu acho Não tem que ter vergonha Não tem que ter receio E as pessoas me perguntam Ai Ana Mas se você for fazer uma palestra Se você for dar um evento E alguém chegar com o seu post E com a sua revista Eu falo Eu autografo? Pode levar Leva com o autografo A gente vai conversar sobre Sem problema nenhum Eu também não entendo A hipocrisia A frescura É, mas sofri Depois que eu fiz a revista Te ferrou? O futebol te ferrou aquilo? É, assim Não por parte dos jogadores E treinadores Mas eu entendo Igual hoje Eu sou instrutor à FIFA Acabei recentemente De cumprir um ciclo De gestão Como presidente Na Federação Paulista Mas levou muito tempo Para isso acontecer Porque eu deixei Os gramados em 2010 Eu volto para o futebol Em 2014 E até hoje Algumas pessoas Ainda remete Uma conquista Ou faz uma piada Pejorativa Dependendo do debate Da discussão E eu acho que A mulher tem que debater sim Acho que tem que ir Para uma reunião E falar com seus iguais No mesmo tom Por que um homem Pode bater na mesa E uma mulher não pode? Eu indago muito isso Sabe, Benja? Por que um homem Numa reunião Pode falar o que ele quer O que ele pensa A mulher, se ela falar Ela é histérica Acho que a gente tem que romper Um pouco isso Mas já aconteceu De situações A revista sempre vem à tona Sabe? Principalmente quando você Está conseguindo ganhar Uma discussão Ou está se colocando Sempre vem aquele Que usa a revista De uma maneira pejorativa Não me incomoda Porque eu sei O porquê que eu fiz E já falei aqui E sigo em frente Mas sim Atrasou um pouquinho O meu processo Atrasou o meu retorno Eu acho que Algumas pessoas Não viam com bons olhos A revista Na época Que ano foi que você pousou? 2007? 2007 Jogos Pan-Americanos Rio de Janeiro Era o Reinaldo Já o presidente? Não Era o Marco Polo Deonero Ah, o Marco Polo Da Federação Paulista Na Federação E na Confederação Se eu não estou equivocado Era Ricardo Teixeira Quando você pousou Você teve que pedir autorização? Pedi Eu fui bonitinha E ninguém falou nada Todo mundo falou Vai lá e faz Olha, eu tive reunião Naquela época Falando da Confederação Brasileira O presidente da Comissão de Arbitros Era o senhor Edson Rezende Que eu respeito demais E tenho uma grande estima Foi ele que me lançou No cenário nacional Me descobriu Num torneio lá em Ubar Liguei pra ele Falei, senhor Edson Eu recebi uma sondagem Foi logo Eu já tinha recebido Quatro sondagens Essa foi a quinta Investida da revista E tinha sido logo após O jogo Botafogo e Figueirense Eles já tinham feito O convite antes Mas logo após O jogo Botafogo e Figueirense Eu liguei pra ele E falei assim O que eu devo fazer? E eu acho que ele já sabia Que aquele jogo Ia gerar um prejuízo pra mim Isso eu estou falando eu Eu acho Ele nunca falou isso Mas eu acho que ele Como ele me queria muito bem Ele falou assim Ana Paula Se a proposta for boa Aceite Talvez ele já tinha Uma visão do que poderia Acontecer comigo De perseguição O erro que aconteceu Enfim Ele falou aceite Mas eu muito cautelosa Marquei uma reunião Com o senhor Marco Aqui em São Paulo Falei diretamente com ele Com o Marinho Não sei se você vai lembrar O coronel Marinho O coronel Marinho Que estava à frente Da comissão de arbitragem Naquela ocasião Sentei com eles Conversamos Uma reunião de quase duas horas E ali com o senhor Marco A gente bateu o martelo E a única coisa que eu pedi Pro Marco Foi o seguinte Eu falei Eu acho que eu vou sofrer Retaliações Junto a confederação E a FIFA Principalmente porque Era interessante A confederação Me retalhar naquele momento Em função do jogo Do Botafogo E eu falei pra ele Eu gostaria de voltar Em São Paulo Se o senhor me garantir Que aqui eu volto Que é minha casa Eu vou Desprendida Fazer o ensaio Ele falou assim Pode fazer Ganha o seu dinheiro E quando você quiser Retornar Aqui em São Paulo Você retorna E olha o que é interessante Benji Ele cumpriu a palavra dele Eu fiz a revista 2007 Vocês vão lembrar Eu tive que fazer Um teste físico Obrigado Porque eu já tinha Cumprido todas as etapas Teóricas e físicas Me obrigaram a fazer Um teste físico Que eu não precisava Ter feito Eu estava lesionada Só pra poder Realmente aquele processo De saída da FIFA Ok Saí da FIFA Fiquei mal Triste Quase caí em depressão Mas não chegou a esse ponto E aí quando Vira o ano Em 2008 Eu falo Que o senhor Marco Do meu retorno Ele aceita Aí eu faço Uma primeira avaliação física Por um passito Já que Beija-me muito Por um passito Me tiraram Do início da competição Aí eu tive que fazer Uma segunda avaliação E nessa segunda avaliação Eu Eu passo E ao passar Eu volto Pro campeonato paulista E consigo fazer A semifinal Inclusive eu tenho Uma fênix aqui Que marca exatamente Esse momento Do meu retorno Que foi O jogo Guarate-Guetai Ponte-preta Que foi o ano Que a Ponte-preta chegou A final do campeonato paulista Eu tive a honra De fazer essa semifinal Então ele cumpriu Com a palavra dele Então sim Fui Falei com a confederação Sim falei com A federação paulista Fiz tudo em comum acordo Não foi nada assim Aí ela decidiu Por conta própria Eu sei que naquela época Se falou muita coisa Se inventou muita coisa Se especulou muita coisa Isso te magoou Mas nunca foi verdade Lógico E até porque Eu era ainda uma menina Quando eu fiz a revista Eu estava com 28, 29 Se eu não estou equivocada E fere Porque as pessoas Quando atacam Não atacam só a gente Não é só a pessoa Atacam também a família Esquece que a gente tem Pai Que a gente tem Mãe Que nós temos irmãos Temos sobrinhos Que você é uma referência Então naquele período Feriu muito Mas eu acho que Me fortaleceu também Para chegar onde eu estou hoje E tem da honra De estar conversando com você Em mais um programa Mais um A gente já fez Pô Várias entrevistas Eu sempre falei Que eu gosto muito de você Mas quando você fala Essas coisas de É É muito sujo Né Esses comentários Né Ah Saiu com fulano Ah É esquema de não sei quem É terrível Ah É peixe lá Ah Tá com cara Isso Isso pra mulher é fogo Né Olha A gente se eu pudesse falar Palavrão Seria Pode Pode Foda Seria literalmente Foda e desrespeitoso Porque nunca se valoriza O tempo que você estuda O tempo que você se dedicou O tempo que você abriu mão Da sua família Porque igual Eu sou louca por criança Era louca pra ter Três, quatro bebês aí Não consegui ter Por uma escolha Porque apostei no No meu trabalho Que eu amo tanto E aí você ouvir Esses comentários pejorativos Que nunca valoriza A sua competência É horrível É É lamentável Mas fazer o que? É a nossa sociedade Infelizmente E do mesmo jeito Que Os erros Pra árbitra Pra bandeirinha Quando é mulher Eles são potencializados Assim De uma forma absurda Por exemplo Vamos lá O nosso do Botafogo Por exemplo Porra Uma mulher É mulher Você põe a mulher Olha o que deu Cara Os maiores erros Da história Vamos falar de Brasil Os maiores Os maiores erros Da história Do futebol brasileiro São todos homens Sim Concordo com você O maior erro Que eu já vi Na história do futebol É um ex-hábito brasileiro Que já faleceu Que é o Armando Marques Armando Marques 71 O final São Paulo E o Palmeiras O Leivinha Marca um golaço De cabeça Ele viu Que foi com a mão Em 73 Ele errou Uma contagem De pênalti Numa final Santos e portuguesa É só uma lenda Homem Homem Sim E foi um grande árbitro Então se fala muito Do Armando Marques Armando Marques Pra mim Eu não considero Uma árbitro do Brasil Porque ele O cara tirou o título Do Palmeiras 71 Dividiu um título Santos e portuguesa Errando uma contagem De pênalti Quando foi diretor De arbitragem Da CBF Tem aquela famosa frase Tem coisa que a gente vê Tem coisa que a gente não vê Então é um contexto Mas é homem Se fosse mulher Sei lá Estava na cadeira elétrica Presa Na forca Na guilhotina Provavelmente Provavelmente Mas assim Falar do Armando Foi um grande personagem Eu sou muito grato a ele Porque Ele foi um dos que falou Uma frase Pra mim Interessantíssima Quando a gente estava Fazendo um papo Ele falou assim Ana Paula Eu adoro te ver trabalhar E é bom colocar você Nos grandes jogos Em jogos importantes Porque aí vão se preocupar Com você E aí tira o foco Ele falava isso Assim como Quando ele foi dirigente E uma das vantagens Do Armando também Falando como dirigente Quando ele tinha Um plantel de árbitros Que ele confiava Nesse plantel Ele realmente Bancava esses profissionais Hoje Hoje a gente não tem Essa Essa segurança Vamos falar como Árbitro de futebol Essa segurança Que você pertence A um plantel E está seguro ali Certo ou errado Ele fazia isso Eu entendo que sim Ele foi um grande árbitro Mas que também Teve erros grosseiros E qual é o árbitro De elite Que não cometeu um erro Só que ele cometeu alguns Ficou marcado na história A gente pode falar aqui Do Aragão Ah tem tantos Eu me equivoquei Enfim Aquele teu erro Naquele jogo do Botafogo Foi milimétrico Te custou a vida Né meu Puta Meu como você Meu como você sofreu Custou meu escudo Foi Aquele bendito jogo Que eu não vou falar Outro palavrão Na sequência Foi aquele bendito jogo Que me tirou Do cenário internacional E um lance milimétrico Eu sei que você não gosta do VAR Eu sei que você detesta Mas se naquele jogo Tivesse o VAR Tivesse o VAR Eu tenho certeza Que eu estaria Em campo Até hoje Até porque Eu sempre fui muito dedicada Sou competitiva Como qualquer atleta A gente tem que ser E Não tenho dúvida Que se não tivesse acontecido aquilo Se tivesse a ferramenta VAR Pra me proteger Porque foi um lance milimétrico De impedimento Eu estaria brigando Aí entre os grandes do país Sem dúvida A torcida do Botafogo te ama Demais Você chegar no Rio de Janeiro Amanhã de manhã Eu acho que depois que a gente soltar A reportagem Eles vão invadir as minhas redes sociais Como sempre fazem Vou me ofender Eles não te esquecem? Não A torcida não Mas graças a Deus A relação com a diretoria Com os presentes que lá passaram É muito boa Mas a torcida não me esquece E assim Eu já pedi desculpa Demorou também pra eu aceitar Porque foi um lance milimétrico Mas eu reconheço que eu me equivoquei em um No outro eu entendo que não Porque o jogador Quando ele vai disputar a bola Ele interfere na ação do goleiro Então eu entendo que eu Infelizmente Com dor no coração Custou o meu escudo FIFA E eu me equivoquei Mas no outro eu acertei Se você fosse homem Você acha que teria perdido o escudo FIFA? Não, eu estaria atuando até hoje Sem dúvida Falo sem medo Vai gerar polêmica também Mas tem que ser dito Desculpa É indelicado Perguntar pra uma mulher Mas você é árbitro Bandeira Quantos anos você tem hoje? Já cheguei No 4.5 Puxa vida Os botox Não exagera Não é botox Lembra que a mamãe É defendente indígena Isso ajuda Eu lembro quando a Elô foi entrevistar A primeira entrevista com o Friedenreich Ela tinha 41, 42 na época Você sabe que a Elô foi a primeira produtora Que me levou pra TV, né? A gente tinha um programa de auditório A Elô levou a Regine Ritter pra TV Com certeza A Elô é uma menina de futuro Eu amo Elô Campanho Eu sei que você está nos assistindo Eu amo você Mas agora vamos fazer aqui pra Elô Eu sou apaixonada pra Elô Todas as vezes que ela entra em contato Ela é doce Ela é frágil Querida, eu estou sempre Não sei falar não pra Elô, cara Ô, ô, ô Não consigo Olha, mas deixa eu te falar Se você fosse homem Você estava pitando até hoje Não tinha perdido escudo FIFA? Não teria perdido Você rodou porque era mulher? Não teria perdido Não teria perdido Isso eu tenho com muita consciência E vou te dar um exemplo real E agora eu vou falar como gestora Que foi até recentemente Vocês não têm noção Do que foi O momento mais lindo da Edna No Campeonato Paulista Que foi o ano de 2023 Eu acho que a Edna Fez grandes jogos Mas vocês não imaginam O quanto ela foi criticada O quanto ela foi perseguida E tenho que tirar o chapéu Pra essa menina Porque a gente conseguiu Logicamente com toda a equipe De psicólogos Todo um suporte Todo o estudo Todo o cuidado Com ela e mais a vontade Dela de superar Tem uma resiliência absurda Chegar a grande final Do Campeonato Paulista Que foi fazer a primeira final Com maestria Que foi fazer Água Santa e Palmeiras E foi muito questionada Foi muito indagada Só que os tempos mudaram Graças a Deus Os tempos mudaram Porque nós vimos já Meninas se equivocarem E seguir com a sua carreira hoje Mas naquela época Desculpa Hoje você não perderia O escudo FIFA? Não Hoje não Pelo grau de dificuldade que foi Não perderia Não perderia E tem um outro ponto Que acho que vale a pena A gente trazer O futebol cada vez mais A gente sabe Que a gente tem que melhorar muito Mas ele tem ficado Mais profissional Naquela época A gente está falando aí Do início dos anos 2000 A participação dos dirigentes De clube Não que eles não tenham Esse poder hoje Entendo o que eu vou dizer Até porque Quando eu trabalhava Como gestora Eu sempre dizia Que o dirigente Ele é meu cliente E eu tenho que atendê-lo Da melhor maneira possível Eu como prestadora de serviço Serviço de arbitragem Eles tinham muita influência Então tinha muita força Hoje eu acho Que já segmentou um pouco mais Departamentalizou um pouco mais Eu acho que hoje O perfil do dirigente Mudou muito também Hoje existe mais diálogo Naquela época Não existia tanto Então você cometia Um erro grosseiro Grave Você poderia sim Encerrar sua carreira Seja homem Seja mulher Sendo mulher Sem dúvida Era mais potencializado Oana Com o VAR Você não acha que A equipe de arbitragem De campo Acaba se escondendo Um pouco Jogando nas costas Do VAR E perdendo personalidade Excelente pergunta Não deveria ser isso Infelizmente Isso se tornou Um senso comum Na verdade O VAR Ele é um acessório Ele é um complemento A força Deveria Ser E prevalecer Do árbitro de campo A equipe de campo Ela é soberana Ela está Como a gente fala Em espanhol Por arriba Por cima De todos os outros Infelizmente Nos últimos anos Eu não tenho como Eu fugir disso A gente tem tido Muita participação E muita intervenção Do VAR Que Dentro do senso comum Fragiliza E vulnerabiliza A arbitragem de campo Mas o correto Não O correto É ter uma Arbitragem de campo Forte Muito bem estabelecida Dona do seu papel E ter o VAR Para usar Naquelas situações Que humanamente Vamos supor Eu árbitro de campo Fiz tudo o que eu tinha que fazer Estava bem posicionada Ocupei bem os espaços Fiz a leitura correta Só que O jogo hoje É muito rápido É muito veloz Estava onde deveria estar Não consegui ver o detalhe De uma mão escondida Porque eu estava bem posicionada Mas tinha um jogador Que se colocou Na minha frente E esse jogador De forma intencional Coloca essa mão Na bola Evitando um gol Vamos usar assim Ou fazendo um gol É uma imagem Que eu não consegui ver Aí o VAR tem que entrar Porque aí ele tem que solucionar Agora ele não pode participar Efetivamente Ele não tem que ficar falando No ponto do árbitro Não Não O árbitro ainda é soberano É o texto da regra Prever isso Porque eu peguei uma geração Quando eu era mais novo Eu vi um monte de árbitro legal Do Cidio Do Cidio Morgado Morgado Conheci Aragão Aragão Ulisses Tavares da Silva Ulisses Tavares Emílio Marques De Mesquita Peguei uma galera legal Romualdo Arpifilho Romualdo Arpifilho Que atuou o copo do mundo Pra mim o grande árbitro da história Arnaldo César Coelho Que é um monstro Wright José Roberto Wright Então Por que que o Godói Oscar Roberto D Godói Figura doce Assim como eu Ele não tem o D Deram pra ele o D Porque a Ana Paula D Não existe Mas o Godói D A gente ganhou E a Elô falou Chama a Ana Paula D Oliveira Que ela fica puta Tá vendo Como você é traído Enfim Por que que hoje Os árbitros São tão arrogantes Olha É Uma arrogância Cara Você acha? É Demais Sério? É um bom nome Me dá um nome Vai Daronco É aquele outro lá Que Como que é o Como? Não O Meu Deus do céu O cara foi apitar um jogo Ano passado Do Grêmio Tava caindo um dilúvio Repórter da Sport TV Foi entrevistar o cara Todo mundo esperando Pra ver se ia ter jogo O cara metendo uma mala Não quer falar Hilton Não é Ah droga Acho que ele tem um irmão Que apita também É o Sampaio Então você tá falando Hilton Sampaio Hilton Sampaio Quer dizer São os caras arrogantes Sabe? Eu acho horrível Esses caras Então Você sabe o que eu vou dizer pra você O Klaus não O Klaus é legal Então Eu vou dizer pra você Eles não são arrogantes Eu acho que é momento Entendo o que eu vou te dizer agora Então eu só pego os momentos arrogantes Não Você pega os momentos ruins deles É todos E eu vou te dizer com propriedade Porque conheço o Daronco Conheço o Hilton Sampaio E conheço o Klaus São três grandes profissionais Três pessoas incríveis Cada um com a sua característica O Klaus tá sabendo gerenciar melhor O momento dele dentro do campo de jogo Vamos falar assim Quando o momento dentro do campo de jogo é bom Isso favorece porque você é mais aceito Então o que você conversa O que você fala E ele foi ex-jogador Então ele tem esse Essa vivência da boleiragem Klaus jogou bola? Klaus jogou Então ele foi jogador Do União Barbarense Profissional e tudo Então ele foi Ele tem essa Ele tem essa coisa da boleiragem O que não aconteceu com o Daronco E tampouco com o Hilton Só que se a gente for pegar Os últimos anos Tem sido muito pesado Para esses profissionais Infelizmente a quantidade de equívocos Que a gente tem Vivenciado Notado no campeonato Tudo isso gera uma sobrecarga E lidar com tudo isso Não é fácil O árbitro é proibido De dar entrevista Ou é ele que não quer? Eu acho que há momentos Há momentos em que ele não quer Que ele não quer se expor E há momentos que não permite Com que ele dê a entrevista Eu aqui em São Paulo Eu só pego esses... Aqui em São Paulo Eu era extremamente favorável Só que a gente tinha Uma assessoria de imprensa Que determinava Se deveria ou não Em São Paulo Há uma assessoria de imprensa Que cuida disso Não só por o presidente Da comissão falar Como o presidente Da própria instituição Mas os árbitros Então há uma assessoria de imprensa Mas eu sempre Até por ser jornalista Sempre fui favorável Eu não vejo problema com isso Mas eu também entendo Que devemos Acho que os gestores Precisam pensar nisso Que é trabalhar o media training Não são todos os árbitros Assim como não são todos os jogadores Que estão preparados para falar Coletiva de imprensa para jogador Não são todos que falam São escolhidos Do mesmo jeito que acaba o jogo O treinador é obrigado A dar uma entrevista O árbitro tinha que dar uma entrevista também O cara fez uma puta De uma bobagem lá Pega o microfone Acabou o jogo E fala Olha, na hora Aconteceu isso Então ok Mas não Os caras saem com aquela empáfia Sabe? Pestufado Não seja tão duro Você olhar para o lado Acho arrogante É uma forma de se proteger Mas isso pode ser melhorado Mas assim Você é árbitro de futebol Você já pitou um jogo? Ah, mas A gente podia fazer uma brincadeira Vamos? Vamos Eu vou jogar e você vai pitar Vamos, vamos Porque assim Vamos Eu vou anular um gol teu legítimo E eu vou para cima de você Eu quero entender Eu quero ver a tua reação Você vai anular e eu vou para cima de você Não, então E vou fazer assim Igual vocês fazem Olha Olha Porque assim Nossa, isso aqui mata Não, eu não gosto disso também Isso eu não gosto Eu acho feio Ai, ai, ai Eu também não gosto E eu acho que assim Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar A linguagem corporal é importante E fundamental Não, mas deixa eu falar Agora você fala o seguinte pra mim Mas ser árbitro de futebol não é fácil Mas só um minuto Ninguém botou uma arma na cabeça de vocês Concordo com você Fala nisso Por que você foi ser bandeirinha, meu? Concordo De onde saiu isso? Você sabe que Você tem irmãos? Tenho Tenho o Alberto e tenho a Aline Ah, mas você tem um irmão só? É, só Que não quis ser árbitro E não se quis ser árbitro? Primeira vez que ele foi ofendido Ele falou Isso não é pra mim O Alberto foi assim Ele foi pro campo Chegou aí Fez curso Primeiro jogo dele Ofenderam ele Ele falou assim Não, não é pra mim Eu vou arrumar confusão Vou sair batendo em todo mundo Não dou pra isso Mas de onde você deu essa vontade? Então, na verdade Bem, já meu pai A minha família teve um problema financeiro Meu pai já era árbitro de futebol amador Como hobby E estavam precisando na Liga Hortolense de Futebol De pessoas pra trabalhar na mesa Como mesário Eu tinha 14 anos E ali eu fui Curiosa que sou Porque geminiano é uma desgraça Pensa num povo que é curioso Eu sou curiosa em excesso Comecei a gostar da dinâmica As pessoas ditavam pra mim O que eu tinha que escrever Eu falava Mas o que é isso, né? O que ele tá falando? E aí fiz o meu primeiro curso Com 14 pra 15 anos Com 15 anos eu tava fitando O meu primeiro jogo Então foi uma necessidade financeira Que me levou pro futebol E que hoje se tornou Minha segunda pele Igual Eu quero seguir trabalhando com isso E você torceu pra quem Quando você era criança? Boa pergunta Meu pai que era árbitro Ah, vai dormir, vai A resposta não foi boa Tem que ser papinho furado? O que vai mudar Não fica vermelha, não? Tem que ser papinho furado Ah, torceu meu pai Que era árbitro Vai Não, não continua Enquanto você não falar Que time você torce Não tenho Eu tive Ah Eu tive o time Não vou falar qual Mas assim Eu tive um time de coração aqui Sou de São Paulo Mas quando eu fiz A primeira vez que eu banderei Essa equipe E aí você percebe Que ali O clube tá defendendo Os interesses dele E você precisa defender Os interesses da instituição E eu me assustei Com a maneira da defesa Achei que ela Tinha seu direito Mas a forma com que foi feita Eu falei Realmente não dá Pra seguir torcendo Pra essa equipe Eu vou ter que defender A camisa da arbitragem E aí a partir dali Como um clique Eu tinha aqui Dezenove anos Deixei de Então até os Dezenove anos Vamos lá Eu tinha uma equipe do coração Vamos lá Aqui Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Na Espanha Ele fica localizado Ali em Perdizes Ali na zona leste De São Paulo Aqui perto do Morumbi Eu vou te dar um trevo Eu nasci na zona leste Mas moro em Perdizes E tá gravando aqui no Morumbi E tô gravando no Morumbi É, mas o que vale Onde nasce Eu já entendi E adoro ir pra vila Porque meu papai e meu avô Eu sei Tinha casa de praia De veraneio Captei vossa mensagem Você nasceu na zona leste Não adianta Bebeu água lá Esquece Você tá querendo puxar Eu pro seu time É isso Você tá querendo me levar Pro seu time Eu acho que é uma grande equipe Eu sou igual você Ai, eu torço Torço pro Corinto mesmo Ana Ana Vamos pra parte Que interessa agora Lá vem ele Quero matar Minhas curiosidades Porque as pessoas Trazem a Ana Paula Ficam com medo De perguntar, né, Lu? Ai, Deus doido Lá vem ele Lá vem ele não Perguntar coisas Que as pessoas Não perguntam O que você gostaria De perguntar Pra Ana Paula Oliveira Mas não tem coragem De perguntar Então vamos lá Ana Paula Os jogadores Técnicos Te chavecavam em campo? Opa Já Eu já fui cortejada Cortejada Ela é muito fina Jogadora ou técnico? Os dois No meio do jogo? Não vou citar nomes Não vou citar Mas já tive essa Essa honra Essa honra Vamos falar assim, né? Tem um técnico uma vez Que eu lembro Vamos falar dessa maneira De ter sido cortejada Não, mas quem foi? Não, você não quer falar Quem foi? Mas foi como? O cara falou o que pra você? Não, eu acho que assim A abordagem Uma delas Foi muito interessante Porque só foi durante O jogo mesmo, né? Que eu acho que eu já contei Em alguns veículos Que foi um jogador Que era da mesma região Porque quem sabe Eu nasci aqui na zona leste Mas fui pro interior de São Paulo Com cinco aninhos Eu fui criada em Sumaré, Campinas Então ali Esse jogador era de Campinas E eu da cidade vizinha, Sumaré E tava fazendo o jogo Da equipe lá do Guarani Aqui, Corinthians de Guarani E foi muito curioso Que esse jogador veio bater O tiro de canto do meu lado Aí ele parou Falou assim E o árbitro parou o jogo Pra atendimento médico, né? Aí a gente ficou ali Na resenha e tal Ele, pô, nasceu de Campinas Da região, falei, sou e tal Pô, eu também sou de lá Aquela coisa, você viu Que eu tô jogando aqui O que você acha Se a gente combinar De sair pra jantar e tal Aí eu falei pra ele assim Limita-se a bater o tiro de canto Aí foi muito curioso Porque ele bateu o tiro de canto Aí no final do jogo Ele é uma graça, um querido Ele veio correndo Me encontrou na saída A gente tava saindo Ali no... O jogo foi no Paquembu Descendo Aí ele, pô, Ana Não leva mal Eu não quis ser desrespeitoso Se eu fui desrespeitoso Me desculpa Não foi a intenção e tal Mas e aí É possível a gente sair pra jantar? É bom É persistência É uma do negócio Aí eu falei Não, não é possível Até porque Naquele momento Eram pouquíssimas as mulheres No futebol Imagina Eu seria notícia Tendo uma relação Com o atleta Ou com o treinador E a minha prioridade ali Era chegar à FIFA Eu tava no projeto FIFA E técnico Também chavecou? Já, já tive Ali no banco, ali Passando? No banco o máximo Que pode acontecer É do treinador falar Nossa, o seu perfume é gostoso O cara falava? Falava Pô, você foi bem no perfume, Ana Adorei seu perfume Isso sim Você dava aquela olhadinha pra trás Lógico Obrigada Que bom que você gostou A gente também tem essa troca De gentileza Gentileza gera gentileza Uai Ou não? Deixa eu te falar Teve uma vez Você tá vendo o jogo na televisão E você foi passar o treinador E foi falar Te dando a mão Você lembra dessa cena? Lembro, lembro E na verdade ali ele foi Te deu problema? Ele foi Não Eu tenho que agradecer Eu vou falar o nome dele, né? Porque é o nosso querido Luxemburgo Que é um querido Eu particularmente gosto demais do Lucha Falam que ele é polêmico Mas também falam que eu sou Eu não acho ele polêmico E também não me acho polêmica Mas estamos no rol dos polêmicos No Brasil quem fala o que pensa é polêmico É, a gente tá no rol dos polêmicos Se você não fala o que você pensa Você é em cima do muro Se você fala, você é polêmico É, se você fala, você é polêmico É exatamente isso E ali foi um clássico, né? Santos e São Paulo Tinha acontecido um lance comigo Inclusive com o Pedrinho jogando De um impedimento E aí eu passo Ele segura a minha mão e fala Não, você tem crédito Você tem sobra A gente confia no seu trabalho Foi importantíssimo aquele momento Porque foi um momento decisivo do jogo E foi um querido Não só ele Eu sou suspeita igual Eu adoro o Leão também Adoro o Leão A gente já tivemos alto papo Já fomos patrocinados pela mesma marca Então todos esses treinadores Que as pessoas falam Ah, polêmico, isso e aquilo Eu me dava super bem com eles Você nunca saiu com um jogador Ou com um técnico? Nunca Nem depois que você parou? Poderia ter saído, né? Mas nunca saí Se você tivesse que escolher Um cara da época pra sair Quem que você sairia? Você fala, pois, você é legal Ui Você é legal Você é legal Hã? Olha, se for Assim, eu sairia com ele Na época de jogador Depois que eu me tornei dirigente Ele também foi dirigente E aí a gente já seria O máximo amigos Mas eu admirava muito O Lugano O futebol do Lugano Eu achava ele lindo Na época que eu bandeirava O jogo dele Ele era um jogador diferenciado E lindo Ele era Não tinha como É o tipo do atleta Que entrava em campo do jogo Não tinha como você não olhar pra ele Você olhava? Lógico Eles olhavam pra mim Eu olhava pra ele Tá tudo assim Mas vocês trocavam olhares? Não Eu trocava olhar não Mas eu acho que aquele olhar De admiração De você olhar Pro atleta que é bonito Por exemplo Quando você levantou a bandeira Pra anular um gol Do Lugano de cabeça E ele vinha Que nem um trem louco Aqueles aí Regalados Aqueles caras que param Em cima do bandeira Ele para mesmo E aí quando ele parava Você falava assim Não dava pra fazer esse um Porque ali O nível de tensão Mas dava um friozinho na barriga Falei Opa ele tá vindo aí correndo Não mas Ele Kaká Era um jogador Extremamente bonito De se ver Vou te falar quem era O jogador mais bonito da época Eu vou te falar Eu não tenho problema nenhum Vai E meu Não é aquele picha saco Não tem nenhum tipo de interesse Era o Rogério Senni Rogério eu ia falar ele agora Eu preferi o Zete É gosto Eu acho que o Rogério Senni Pra mim Foi o jogador mais bonito Que eu vi na vida Eu acho que o Zete Se tivesse no penhasco O Rogério Senni e o Beckham Eu salvaria o Rogério Senni Eu já imagino por quê Porque eles são parecidos né Ah é porque você E eles são parecidos Estaticamente Aí você puxou pra ele Porque você tá fazendo aí Um momento narcisista Bem já Tá bem Gostei Foi bem Foi bem O Ana Aí ficou vermelho Não Mas se o Gano na época Falesse pra você Ah não Vamos sair Não Não sairia Não sairia Bem Gio Eu sou uma pessoa Assim Sou sarrista Gosto de resenha Ninguém conhece muito Esse meu lado Porque quer ou não Dentro do futebol A gente tem que ter A sua seriedade A forma de conduzir A forma de falar Eu já tenho tibi grave Então assusta um pouco Mas É meu Você é mó vozeirão né Tenho Herança da minha mãe E olha que eu não fumo Herança da mamãe Assim Integridade mesmo Não tem como Uma árbitra se relacionar Com um atleta Ou com um dirigente É um conflito de interesse Absurdo E um dos dois Vão ter que abrir mão E na nossa sociedade Em geral Somos nós as mulheres Então eu não tinha interesse Nenhum de abrir mão Da minha carreira Pelo contrário Eu terminei Dois relacionamentos Sérios Em que eu morei junto Porque eu entendo Que eu amo A minha profissão Você era casado Ou namorado Você morava junto Morei junto E o seu marido Namorado O seu acompanhante Ou sua também Hoje também Eu não tenho problema nenhum Qual o problema né Independente pra mim De que hoje Não tem nada a ver A pessoa que estava Ao seu lado Tinha ciúmes Demais Demais Acho que é natural também né É porque é um ambiente 99,99% homem Masculino E atrapalhava Os seus relacionamentos isso? Futebol Muito Primeiro Com a questão de ciúmes Segundo Tempo de viagem A gente fica muito tempo ausente Muito, muito tempo ausente Então isso impacta diretamente Igual agora Eu tava num processo Quando eu vim pra São Paulo Morando no Rio Vivendo no Rio Porque eu trabalhava na CBF Eu fui a primeira mulher A compor a comissão de arbitragem Como membro Não fui liderança Mas estava compondo Tive um trabalho de instrução Muito bonito lá No período em que fiquei E aí eu venho pra São Paulo Então só de ter aceitado O convite de vir pra São Paulo Já gerou um estresse E aí você tem que viver Em dois estados diferentes Então a ausência Somada Ao tempo que a gente tem que se dedicar Porque uma mulher como gestora Sendo a primeira Aqui em São Paulo Você imagina o que foi Esses meus quatro anos A gente tinha que trabalhar full Não se admitir erro E lamentavelmente A gente acaba sacrificando Alguma coisa E eu acabei sacrificando O meu relacionamento E terminei Com dois anos e meio Que eu estava aqui E a relação terminou Cara Eu pago um pau pra você Porque você Mulher, né cara Você foi na época Você foi muito corajosa Eu lembro, cara Você ouviu muita merda Um pouquinho Até hoje a gente escuta um pouco Até hoje Mas eu acho que hoje Eu acho Que você anda pra isso A maturidade ajuda Eu acho que você tira de letra E até precisa tomar cuidado De quem fala merda pra você hoje Porque a mesma merda Dita 20 anos atrás Dita hoje Vai dar uma dor de cabeça Pra pessoa Sem dúvida Entendeu? Então qualquer tipo de comentário Que o cara usava De 20 anos atrás De 15 anos atrás Hoje ele está sujeito A um monte de coisa Negativa pra ele Mas De novo Voltando pra aquele assunto Pergunte para a Ana Paula Que você nunca teve corajosa Ele já perguntou Uma capciosa Vamos pra outra É curiosidade Pode falar Ah meu Eu tenho certeza Que milhões de pessoas Que estão assistindo a gente Tem essas curiosidades Por exemplo Vai pro jogo Entendeu? Geralmente Você era Três caras A gente tem duas maneirinhas Então eu chegava no vestiário E eu só fazia masculino Então eu era a única mulher Da equipe Então você era a única mulher E como é que faz? Você entra primeiro Se troca E aí depois Os caras ficam esperando lá fora Tomando cigarrinho Tomando uma beija E aí depois entra? Não Primeiro eu quero parabenizar Os clubes Em especial aqui de São Paulo Pela mudança que teve Da minha época Em que não existia Dois vestiários Agora tem dois vestiários? Na minha época não existia Então a gente tinha que fazer isso Entra você primeiro Quando o vestiário era muito pequenininho Entra você Você troca E depois a gente troca Quando o vestiário era um pouco maior Que tinha o lavabo ali com porta Você usava o lavabo com porta Para fazer a troca Mas ficavam todos dentro Do mesmo ambiente Hoje Praticamente todos os estádios Aqui em São Paulo Sem exceção Inclusive de clubes pequenos Por isso que eu quero parabenizar A gestão Que legal Eu não sabia disso De organização aqui de São Paulo Possuem dois vestiários Então eu acho que isso é uma evolução Na tua época não tinha Na minha época não tinha Então a gente fazia esse revezamento E aconteceu uma coisa interessante Para vocês darem risada Vou contar aí o bastidor Eu adoro isso Estou eu Tomando banho Olha que curioso Nesse jogo foi um delegado Não vou dar o nome dele Era um senhor Uma figura E aquele banheiro Que você tem a cortininha Você toma banho Puxa a cortininha Puxa a cortina Tirei a roupa Estou tomando banho Sabão Daqui a pouco Eu escuto a cortina Falei Uai Pensei que fosse uma das meninas Porque era Uma equipe feminina Com ele masculino Aí Escuta A abrir a cortina Nua O professor Não Ana Eu preciso ir embora Eu quero que você assina aqui A súmula Eu falei Hã? Ainda bem que ele era um vovozinho Mas enfim Quero que você assine A súmula Para poder fechar o relatório E ir embora Eu falei Rapaz corajoso Então se é hoje Você acredita? Se é hoje Isso é um assédio Isso é assédio Mas eu fiquei tão sem reação Que eu sei que é a mão na toalha Coloquei a outra parte da toalha aqui Sem roupa assim nem E o cara também nem tchunz Ou deu um tchunz? Não sei né Aí a gente não sabe o depois né Por exemplo Mas isso já aconteceu Ah e tem outra coisa Que eu descobri também Maracanã Olha o que eu fiquei sabendo Depois de anos Maracanã é enorme Só que Maracanã Ele tinha um buraquinho Olha gente História de bastidores Os caras espionavam ali? Eu não sabia Fui saber Depois Quando deixei o campo de jogo Já era jornalista Estava trabalhando Estava trabalhando Numa emissora de TV Aí foram me contar Ana Lembra quando você tomava banho No Maracanã E eu sempre usava Os caras eram danados Porque eu sempre usava Um único chuveiro A gente tem essas manias né Vai no estádio Toma banho no mesmo lugar Aquela coisa Só um pouco zagalo Que Deus o tenha né O nosso grande ídolo aí E foram me contar E aí eu fui ver Os filhos da puta Desculpa o termo Arrumarada Inclusive seguranças Ficavam olhando Pelo bendito Do buraco Nós Porque não foi só eu Que lá estive As mulheres tomando banho Você tem noção? Parece criança né Não Isso é Isso é muito feio Não Eu fiquei sabendo disso depois Depois de muito tempo Agora depois da reforma Isso no antigo No antigo Maracanã né A gente está falando aí Dos anos 2000 Aí depois da reforma Foi Foi resolvido o problema Muito feio isso E sabe o que é mais feio Benja? Não é assim Quem não é do meio É árbitros que sabiam Disso E não falaram nada E não falar Quando foram falar Os árbitros sabiam? Sabiam Porque depois de um tempo Um árbitro que se tornou Muito amigo meu Que assim Não me conhecia E depois que a gente Virou amigo Aí ele falou assim Aninha eu tenho que Te fazer uma coisa Tenho que te proteger Você não vai usar Esse banheiro Você vai usar o outro Aí eu falei Mas por que? Ele falou assim Vem aqui Aí ele me mostrou O buraco Onde Caraca É o meio Eu acho que o grande desafio Nosso De nós mulheres E eu senti isso agora Na gestão também Dentro do campo de jogo É ganhar o respeito Da sua equipe É ganhar o respeito Do seu núcleo Porque os outros A gente já não espera Você já espera um insulto Alguma artimanha Algo Mas entre os seus pares Você não ser protegida Aí dói Mas acho que hoje Falando um pouco de São Paulo Que é um time Que eu tive a honra De liderar Eu acho que hoje melhorou Ainda não é o mundo ideal Mas melhorou muito Essa respeito Essa troca E esse carinho Com as meninas Eu acho que Vai pro jogo Vai pro jogo O Harvard faz a malinha dele De mão e tal Você ia com duas malas também Mulher, mulher mesmo Ai A maquiagem O batom A escova de cabelo Na verdade a gente tinha Um kitzinho A mala é a mesma Porque ela era enorme Você se maquiava pro jogo? Eu usava Usava o protetor solar Com corretivo Rímel Só o rímel Naquela época Protetor solar Rímel E o gloss Porque depois você transpira E aí com o passar do tempo Eu acabei adquirindo melasma Aí sim Precisava fazer maquiagem completa Mas no início da carreira Era só protetor solar Rímel E gloss Ana Ana Não é zoeira Lá vem ele Não, não Você tá danado Eu tô danado Ele empolgou As pessoas têm curiosidade Têm vergonha de perguntar Eu não tenho Mulher Tem aqueles dias Que às vezes não tá legal Sim E a gente sabe que é complicado Tem mulheres que reagem de uma forma Tem mulheres que reagem de outra Tem mulheres que tem uma TPM muito forte Tem mulheres que tem muita cólica Inclusive é lei Agora você pode não Tem mulher que oscila muito O humor E tal E como é que faz a mulher Porque pô Ah, domingo tem jogo E você conseguia controlar Você passou algum perreio Numa situação dessa De falar Pô, hoje eu tô Já Já aconteceu Principalmente Do período de cólica Quando você tem muita dor abdominal Aí é medicar Buscopan Buscopan E aí você começa a medicação Com antecedência No meu caso Eu já começava com o dia anterior ao jogo Então você começava a medicação A cada seis horas Um dia anterior ao jogo Pra quando você chegasse no jogo Não tivesse nenhum contratempo Aí você conseguia fazer o jogo Com qualidade Porque também tem uma vantagem Nesse período É o período Quando a mulher consegue Gerenciar É o momento Que a gente consegue Ter uma capacidade De resposta maior É impressionante Isso Você consegue responder mais Exatamente nesse período de crise Olha que interessante E aí você Eu conseguia ter grandes performance E aí depois vem o rebote O que que é o rebote Depois do jogo Adrenalina baixa Aí você tem um rebote Então eu sofria muito com isso Que eu conseguia controlar Nunca me tirou de uma partida Nunca interferiu Numa tomada de decisão Mas acontece Tem bandeirinha ou árbitra Que tem esse problema? Acontece Aí muitas pedem pra sair Outras não Mas hoje já tá bem controlado Acho que a ciência evoluiu muito E tem alguns casos Até que se recomenda Cortar o ciclo Eu não sou favorável Mas eu entendo Dependendo do perfil E da necessidade De cada humano Porque cada corpo humano É diferente Então avançamos bastante E isso não é um fator Que impacta Ou que interfira Na atuação Da profissional O que pode acontecer Que talvez a gente brinca Eu acho que vale a pena Essa brincadeira Se alguém fala o que quer Pode ser que nesse dia Vai ouvir o que não quer Porque você já está mais Propensa A responder Ona, a mulher conquistou O espaço dela no futebol Ou não? Ou ainda falta muito? Eu acho que a gente está No processo Eu acho que seria utópico Apesar de eu ser um pouco Don Quixote Eu acho que a gente tem que sonhar Ainda tem que ter Esse momento de utopia Eu acho que avançamos Mas ainda avançamos Em passos lentos Eu não vejo essa velocidade Toda como se prega E eu falo isso Pelo que eu vivi Com a Edna No ano passado E vou além E vou dar um exemplo Meu mesmo Foram quatro anos De gestão aqui em São Paulo Em que tivemos Talvez um problema Que não fui eu que causei Na verdade eu estava no camarote Daquele vídeo Que gerou uma polêmica Numa final Mas foi a única polêmica Da minha gestão Ah, do show da Madonna? É Que foi uma... Do show da Madonna Não foi esse? Foi Não foi do show da Madonna? Foi Foi do show da Madonna Mas vamos lá O que você ia ver com isso Que eu não sabia Não, mas vamos pra lá Aí assim O que que acontece Você faz quatro anos de trabalho E aí a gente tem que ser honesto Qualquer homem que tivesse feito Mesmo quatro anos de trabalho Estaria pleteando um cargo maior Estaria pleteando uma presidência De uma confederação brasileira Pergunta se alguém cita Ana Paula Para ser presidente da comissão brasileira De comissão de arbitragem Então ainda estamos Num processo de conquista Acho que a gente avançou? Avançou Acho que temos uma quantidade maior De meninas hoje? Sim Mas quantas apitam a primeira divisão? Quantas estão recebendo investimento De fato Para chegar? Porque a gente viu agora Entrar no quadro internacional Jovens árbitros Quantas árbitras foram preparadas Para chegar no quadro internacional E apitar um campeonato brasileiro? Quantas? Nenhuma Você está entendendo? É uma provocação Que a gente tem que fazer Então assim Avançamos? Estamos brigando por espaço? Sim Isso eu estou falando só da arbitragem Hoje na comunicação avançamos Avançamos na medicina Hoje a gente tem mulher na seleção brasileira A gente tem mulher no Corinthians Mas ainda são o que? Uma? Ainda não temos Mas eu também entendo Que não basta ter o espaço Só por ocupação Não, você tem que ser capacitada Você tem que merecer estar ali E quando você ali está Benja Você tem que ter poder de fala Porque um homem pode falar numa reunião Uma mulher não pode falar E se ela falar Ela é forte demais Ela foi deselegante demais Aí você não podia ter feito caras e bocas Mas você vai numa reunião de diretoria O que você vê dos homens fazerem caras e bocas? O que você vê de mão batida na mesa? E tudo isso é compreendido como parte da cultura do futebol Agora vai uma mulher bater na mesa Ah, ela é louca Ela não pode fazer isso Você viu? Ela desacatou Então nós estamos num processo de construção Acho sim que avançamos Mas eu entendo que podemos e devemos avançar mais E estou tendo coragem de falar isso É por isso que falo que eu sou polêmica Porque falta falar isso E as mulheres que vão ocupando os espaços Acabam se reprimindo Porque querem se manter no lugar Então não basta só se manter no posto Você tem que fazer a diferença nesse posto Porque a partir do momento que eu faço diferença nesse posto Eu realmente vou estar abrindo um caminho Com solidez Para as outras que virão Agora se eu só ocupo Aceito o sistema Como ele é Não falo nada e recebo meu salário no final do mês Será que isso é uma ocupação de espaço legítima? É a provocação que eu faço também Então eu acho que assim Precisamos de mais mulheres na gestão Executiva de futebol Quantas nós temos? Não tem Você acha que a gente vai ter um dia Não tem A CBF ou a FIFA uma presidenta mulher? Olha, a gente teve a Samoa, né? Que foi vice-presidente da FIFA Vice não é presidente Ela foi vice-presidente Que acho que foi a primeira mulher A ter um cargo de tamanha importância Na FIFA América do Sul Eu acho que é possível ter uma mulher Talvez da Europa Talvez da Centro-América Norte-América América do Sul Vamos usar um exemplo Comissão Nacional do Brasil Eu fui a primeira como membro Nós temos a Rio de Udênia Como sendo a segunda mulher Não sei como é a atuação E a ocupação dela Porque eu não tenho acompanhado Comembol Não tem mulher na comissão de arbitragem Não tem mulher como executiva Não tem Quando tem mulher como executiva Ou com cargo de direção É voltado para o futebol feminino Para esse início do futebol feminino Não existe Não existe porque não se investe na mulher Não existe porque não tem mulher capacitada Por que não existe? Acho que a gente precisa começar A fazer essas perguntas Porque não se há interesse Então assim Eu acho que é possível A longo prazo Na FIFA Sim Comembol Confederação brasileira Não sei Acho que pode acontecer Pode acontecer Nós temos a Leila aí Que está comandando o Palmeiras Mas eu acho difícil O que você achou Semana passada Que a Leila Pereira Presidenta do Palmeiras Foi dar uma entrevista coletiva Só deu para jornalistas mulheres Então eu acho que são dois pontos Benja Eu vou tentar ser muito Muito Correta e justa Na minha forma de pensar Para você e para o público Eu entendo que como um marco histórico De tudo que as mulheres já sofreram E a gente citou aqui a Elô O que essa mulher já sofreu nos bastidores Por não ter acesso O que ela já foi desrespeitada O que eu já fui desrespeitada Mas vocês duas tem uma coisa em comum Quantas mulheres já entraram em vestiário E o jogador só tirar a roupa Só para poder provocar a repórter Então eu acho que é um marco E eu falo porque eu vivi isso como delegada Eu fui fazer um jogo aqui no Brasil como delegada Que você tem que entrar no vestiário Para fazer a virigação dos jogadores E o jogador proposital deixa a toalha cair Tudo bem, não é novidade, né? Então quando a gente já conhece Já vem e a gente fala Nossa, esse corpo é bonito Nossa, esse daí não é tão bom assim Mas tudo bem E vida que segue Mas qual é o intuito? É chocar a mulher É criar uma zona de constrangimento Então se a gente for levar em conta Todo esse período Que as mulheres do jornalismo Da narração Como repórter Na cobertura Sofreu Eu acho o marco Dessa coletiva Extremamente interessante Extremamente histórico Ele não pode se tornar uma rotina agora Porque a partir do momento Que ele se torna uma rotina A gente está separando as classes E não é esse o intuito Eu acho que como marco Como reflexão Eu dou os parabéns à Leila Agora não pode ser rotina Eu acho que a gente A gente trabalha com futebol E nós temos que dar A oportunidade O espaço Para os profissionais Capacitados para Mas eu não vou negar Que eu gostei E aplaudi A atitude dela Em respeito a mim E a todas as mulheres Que já foram desrespeitadas Na sua atuação Então, mas Quando você cita Você cita a Elô Que é a minha Grande parceira aqui Ah, Elô é Mas vocês têm coisas em comum Que por isso Que você vê a Elô Está há tantos anos no mercado E a Elô Estão respeitada Assim como você Vocês sempre Primeiro que vocês têm Muita personalidade Um pouquinho Vocês sabem se impor E vocês não levam Desaforo para casa Isso é verdade Mas a gente paga um preço Muito alto por isso Não tenha a menor dúvida Tá? Não tenha a menor dúvida É Eu falar Que ah, gente É tudo igual Elas estão querendo Fazer um marketing É mentira É mentira Não é só um árbitro Um erro meu Eu falar uma merda no ar Ah, é normal Vai um monte de gente xingar Diluir Mas vai xingar Nada que vai mudar Minha vida em nada Eu tenho Amigas Jornalistas Não vou citar nome São todas aí conhecidas Quando uma mulher Fala uma merda também Deus do céu É massacrada Olha Às vezes no meu Instagram Eu Eu Fico com vergonha Eu Fico constrangido Eu já apaguei Bloqueei comentários No meu Instagram Não pra mim Não é contra mim Mas é em respeito Gente, o cara não pode falar da mulher Daquela forma Entendeu? É É É nojento Olha que curioso O que você tá falando Eu participei de um programa Antes de vir pra cá E fiz um comentário Solto Porque ali a gente tá num bate bola Você tem direito de dar sua opinião Se ela é certa ou errada Você tem direito de dar sua opinião E me chamou muita atenção Porque aí Imediatamente o meu Instagram A galera vai E aí te ofende E tal tudo Mas o que me chamou a atenção Que era uma foto E esse Eu respondi Ele com a filha Ó Ele com a filha Do lado Na foto dele do Instagram Fazendo um comentário Extremamente deselegante Aí eu fiz questão De escrever pra ele Eu falei assim Não combina, né? Assim Você tá ofendendo De forma gratuita De forma gratuita Desnecessária Sendo que você tá Ao lado Que eu acredito ser sua filha Que é linda A menina A bebê é uma boneca Não faz sentido Imediatamente ele se recompôs E pediu desculpa Eu acho que tem Essa coisa também Da manada Sabe? Um escreve Aí vem aquele Bando Na sequência E quando se trata De nós Mulheres Isso ganha um peso Três, quatro vezes mais Recentemente Porque aí, Benja Se você me permite Mulheres Precisamos respeitar E admirar Umas às outras Eu acho que a competitividade Entre nós Não leva a lugar nenhum Porque lamentavelmente Benja A polêmica que eu tive Na minha carreira Como gestão Aqui em São Paulo Quem fez a maldade Foi uma jornalista, né? Uma comentarista Mulher E que não apurou Os fatos De fato Do que tinha acontecido Isso pra mim Assim Você vai falar assim Ana, dói mais Dói Dói porque você fala assim Porra E você nunca tirou Satisfação com ela? Já resolvemos Já resolvemos Tá tudo em ordem Acho que eu não vou tirar Só conversamos Não vem ao caso Mas assim Já conversou A respeito Não vem ao caso Já conversamos Já tá tudo certo Eu acho que uma Não gostar da outra Faz parte como Vocês não gostam dos outros Só que eu acho que Vocês homens Tem uma coisa que eu admiro Vocês Podem não gostar Um do outro Mas vocês se respeitam mais Existe um corporativismo Mais velado Vocês é uma competitividade E a mulher Desgraçamente Desculpa o termo Que eu vou usar É uma competitividade Da porra Que não faz sentido Em vez da gente se unir Em vez da gente ajudar Umas às outras Em vez da gente fortalecer A gente já é massacrada Como a gente tá falando aqui Já levamos Pancada Dia e noite Quando você tem Um espaço Quando você tem Um poder de fala Qual é o problema De você olhar pra outra mulher E falar assim Nossa Essa mulher é linda Ela fala bem Ela está fazendo Um bom trabalho Eu gostaria igual Um dia se eu tiver Um programa Eu quero Ter a Elô Como produtora Qual o problema Eu acho Ela é uma concur E admiro A gente precisa falar Mais isso Eu não sei por que Nós mulheres Não sabemos fazer isso Isso sempre me incomodou Quando eu era árbitra Me incomoda na gestão E me incomoda no jornalismo E tem que ser dito A gente precisa se ajudar mais E me assustou Porque eu falei Nossa Olha quem me alertou Quando saiu a matéria Três horas da manhã Um amigo jornalista homem Que me ligou Falou assim Aninha Cuida porque vai dar problema Pra você no dia seguinte Aí quando eu fui ver Quem iniciou Eu falei Não acredito Que foi uma pessoa Que dividiu comigo O campo de jogo Sabe Trabalhamos juntas Debatemos assuntos juntas Pra quê? São perguntas que eu faço Pra quê? Competitividade Querer o posto O que é pra ser seu Vai ser seu É só trabalhar É só estudar O tempo vai se encarregar Das respostas Mas Isso tem que ser dito Viu gente Mulherada Por favor Tem que ser dito Vamos se ajudar Vamos se ajudar Tem que ser dito Como também tem que ser dito Posso pegar essa aguinha aqui? Lógico Como tem que ser dito Pros homens também Eu também Você acha que eu não me policio Você acha que eu não tive que Melhorar muita coisa Porque eu ainda sou De uma geração Né? Eu sou de uma geração Acostumada Vamos falar de futebol Tá? Não vou falar de outros assuntos Homem Sim Por exemplo Eu nunca imaginei Eu sou de uma geração Que nunca vi uma narradora Sim E agora temos várias Eu sou de uma geração Que vinha Nunca vi uma árbitra Eu fui ver você Em 98 Então Entendeu? Eu ia no estádio 99,99% Das pessoas Que estavam ao meu redor Eram homens Hoje você vai no estádio Muitas mulheres Vão sozinhas Sim Hoje eu vejo mulheres Entrando lá Eu tenho minhas cadeiras Lá na No estádio Corinthians As mulheres As mulheres chegam sozinhas Ninguém fala um pio Não Ô, gostosa Melhorou muito Mudou muito Eu sou de uma época Que quando eu chegava Na arquibancada Do Morumbi Era terrível Passava uma menina Lá embaixo Era terrível Mil bilhos do céu Era terrível Então a gente Lembro bem disso Então no final do ano Setembro, outubro Do ano passado Eu comentei Alguma coisa No meu Instagram Que eu não me lembro O que era É Eu vou dizer o nome dela Porque eu gosto dela Eu gosto dela Eu sou fã dela Eu adoro a Janaína Xavier Sim A Janaína que era da Sport TV Sim Uma excelente jornalista Eu gosto muito dela Acho ela inteligente Acho que ela manda bem demais Cara Ela foi lá E comentou um negócio Do que eu falei Cara Veio um cara Acabou, né Destruiu Cara Eu li aquilo Eu peguei o telefone Pra Janaína Xavier Liguei e pedi desculpa Pra ela Parabéns pra você Pra Janaína O cara te pedi desculpa Pelo que o idiota Escreveu E bloqueei E tirei o cara Então, cara Uma mulher fala Um comentário hoje No futebol É inadmissível O cara falar Escreveu Pô, essa vaca Essa piranha Mas escreveu isso Com uma naturalidade Como se fosse comum E não é E não é A gente tá começando A normalizar o que não é O que não é O que não é normal Entendeu? Então, se o cara É um cara que também Vem numa geração Igual a minha Que é machista e tal Ele vai ter que se moldar Ele vai ter que se moldar Entendeu? Ele vai ter que rever Por exemplo, o que eu vejo Trabalhou com a gente Na Fox A Renata Silveira Tá? A narradora Narradora, sim O que fazem com essa mulher, cara? Coitada Da Renata Pereira Infelizmente Cara Ela narra a gente Às vezes ela posta um negócio Eu vejo comentários É constrangedor Pra quem tá lendo Se você perguntar pra mim Ah, Benja Você gosta? Não gosta? Eu vou repetir muito Que o Silvio Luiz Que é meu grande ídolo Veio aqui ano passado E falou O Silvio pra mim É o meu ídolo máximo Que ele falou Olha A gente tem que aprender Porque nós somos A geração que nunca Estava acostumada A ouvir a mulher Não é que ela é ruim A gente que não Estava acostumado Agora Você não precisa Destruir a mulher Você não precisa Destruir a mulher, cara Ela tava narrando Ela não tá falando Mal de ninguém Ela não tá Arrumando treta Com ninguém Ela é um doce De pessoa Não é? É um doce De pessoa Pra quê? Ela tá fazendo O trabalho dela Eu sou sincero, tá? Ana Você perguntar pra mim Você assiste futebol feminino? Você vai falar Não Eu não assisto, tá? Eu não assisto Agora É Você pegar e falar Ah Eu quero que o Brasil Se dane Ah Futebol Copa do Mundo Feminino Ah, o Brasil perdeu Chupa Elas que se danem É Cambada de não sei o quê Pra quê, cara? Desnecessário, né? Entendeu? Eu não assisto Eu não assisto Mas eu jamais Desejo mal Jamais vou criticar Jamais vou torcer contra E talvez eu precise Talvez eu precise aprender A ver o futebol feminino Porque eu sou daquela geração Que nunca Pô Ana Pô, tô com 54, cara Eu ia no Pacaembu Ver jogo do Corinthians Preliminar Era Juvenil Era homem Eu não via mulher Jogando futebol Nós chegamos a ter preliminar Entendeu? Não é que eu sou contra Eu acho que em 98 com a paulistana A paulistana era preliminar Dos jogos principais Mas você entendeu o que eu falei? Você tá me entendendo? Porque eu cheguei a bandeirar a paulistana Você me viu em 98 na paulistana Então, mas você tá me entendendo O que eu tô falando? Eu não sou contra Agora, a Renata Pra que destruir a mulher, cara? Não é não? Eu acho que Essa é uma pauta Essa é uma pauta Eu tava trabalhando, meu Então, eu acho que Essa é uma pauta Tá cheio de narrador homem ruim Então, essa é uma pauta Que a gente tem que trazer sempre E mau caráter? A gente tem que trazer essa pauta sempre Porque aí que tá o X da questão Eu acho que O ataque a nós mulheres É três vezes mais do que aos homens Não é três, é muito mais Porque profissionais Competentes, capacitados E os não competentes E os não capacitados Existem em qualquer área Em qualquer atuação Mas, lamentavelmente Com a mulher Isso triplica Parece que é um preço Que a gente sempre sabe Que vai ter que pagar Pra ocupar alguns espaços Eu acho que você pode criticar a mulher Entendeu? Você fala assim A Ana Paula Bandeirinha Cara, eu acho a Ana Paula muito ruim Pode Normal Sem problema nenhum Normal Pra mim a Ana Paula Não dá pra apitar jogo Ok Ok Agora Piranha É, não sei o que Pra que, cara? É desnecessário Hã? É desnecessário Mas, assim Estamos evoluindo Eu acho que da minha época Pra agora Já avançamos muito Mas ainda Temos que avançar muito mais E nós também Eu acho que nós, mulheres Temos que entender Que cada vez mais Com as ocupações de espaço Precisamos nos capacitar mais Não adianta Porque a cobrança é árdua Então a gente tem que entender Que se capacitar Se preparar E ir avançando E propor E ser exemplo Pra que a nova geração que venha Venha melhor preparada Venha mais instruída Eu acho que aí sim A gente vai avançando Porque eu repito A ocupação de espaço Nós estamos tendo A gente precisa ocupar espaço E ter voz Não basta só ocupar Precisamos ter representatividade É, porque não adianta dar o espaço São coisas diferentes E também não adianta dar o espaço Pra querer falar Só Ó, tá lá É, então não Olha, tá ali, ó Eu tô cumprindo Igual agora A FIFA soltou um regimento Que quer, né A FIFA soltou um regimento Que obriga mulheres Em cargo de liderança Aí as instituições vão Colocar a mulher Em cargo de liderança Mas só pra dizer que tem A minha pergunta é É efetivo? Pra quê? Aí vão falar Não, mas tá vendo? A Ana A Ana é polêmica Não Se eu vou ser diretora Eu vou ser diretora Se o homem ocupa o espaço Pra ser diretor Ele não vai ser diretor Eu vou ser igual Vamos debater Vamos discutir Vamos divergir Porque eu posso discordar Do que você pensa E você diminui Ah, fechamos um consenso aqui É isso que a gente Vai avançar pra frente Como todos fazem Em qualquer empresa E tá tudo bem A árbitra ganha o mesmo Que a árbitra? Graças a Deus Sempre foi assim Nunca houve alteração Mesmo na minha época Que a gente ganhava muito mal Hoje a árbitra vive bem Na minha época O salário era péssimo Mas assim Você chegava na primeira divisão masculina E você recebia o mesmo Que o dos homens Sempre foi assim Ô Ana Eu esqueci de perguntar Pra você Futebol Futebol É adrenalina É palavrão Ninguém fala Oi, por favor Tudo bem e tal Os caras te xingavam? Já Você xingava jogador também? Nunca xinguei jogador O Godoy também não Não Godoy nunca xingou um jogador Nunca Godoy é árbitro Ele nunca xingou uma vez Várias vezes Isso quer dizer, né? Godoy Beijo pra você Eu não sei onde você tá Meu amor Eu sei que você tá aí São José do Rio Preto São José do Rio Preto Beijo pra você Espero que esteja tudo bem Com você e com a família Figuraça Pô, ele foi o árbitro Que deu o dedo pra torcida, né? Tem noção? O Godoy é fora da curva Tem noção? E eu É uma meninona Porque você foi lá em Americana No jogo do Rio Branco E a gente naquela fase De querer aprender, né? Vamos ver o árbitro famoso Ele bota o dedo pra torcida Aí eu cheguei aqui Com o professor Gustavo Falei, professor Gustavo Pode aquilo? Eu era aluna Da escola de árbitro Pode estudar O cara falou É o Godoy O Godoy pode tudo Eu era aluna da escola Godoy é figuraça É outro também Fora da curva Por exemplo O palavrão Mas assim O palavrão Nós utilizamos Dentro de um contexto Sem ser ofensivo Porque muitas vezes Igual já aconteceu Posso dar um exemplo aqui Pode Para o público Eu tava num jogo E eu tava como assistente um E um banco chato Sabe aquele banco Que reclama De tudo E não era comigo Mas era com o árbitro E aquela reclamação E toda hora subia Aparecia aquela O hola Ah, teve uma hora Que eu virei Aí, pra você ver o depois Aí eu virei Aí eu falei Uma sequência de palavrões Não direcionada Mas eu falei E aí quando eu falei A sequência de palavrões O pessoal Nossa, Ana O que aconteceu com você? Você nunca fez isso? Porque eu não era De falar mesmo Porque na minha casa Meus pais não permitiam Falar palavrão Eu comecei a falar Muito palavrão Depois que eu morei no Rio Porque o Rio Você fala uma palavra Duas palavrões E uma próxima palavra Rio de Janeiro é assim E aí eu falei Uma sequência de palavrão Na hora o banco silenciou Sentou Eu falei Opa, me fiz ser ouvida E chamei a atenção E aí eles pararam Aí no intervalo O treinador veio Ai, Ana, desculpa Aí eu falei Não, eu quero pedir desculpa Pra você Porque eu também não deveria Ter falar da sequência Que eu falei Foi feia Mas se fez necessária Então, às vezes No futebol A língua que se entende É a do palavrão Lamentavelmente Já avançamos Já evoluímos Mas de vez em quando Se faz necessário Hoje com essas árbitras Agora O jogador não fala palavrão Não pode falar Eu acho que menos Não se fala mais Porque agora o cartão Porque agora com o VAR Tem isso também Com o VAR Ali no banco Você consegue ouvir Tudo que é dito Então hoje Melhorou muito isso Ainda se fala palavrão Mas não direcionado mais Na minha época Se falava direcionado E algumas vezes A gente tinha que fazer De conta que não ouviu Pra não estragar o jogo Então a gente controlava Aquele palavrão Que era só eu e o jogador A gente gerenciava Quando ele falava E tinha dois, três Ele ia embora pra casa Hoje já não dá pra fazer isso Porque hoje tem leitura labial Hoje você escuta o áudio E eu acho que ficou melhor Eu acho que as pessoas Querem ver futebol Não querem ver ninguém Batendo boca Debatendo E ofendendo uns aos outros O que queremos É ver futebol Mas de vez em quando Sai um palavrão no contexto Olha, as duas pessoas No futebol Que menos falam palavrão Que eu conheço É o Godoy E a Elô Não, a Elô Eu acho que a Elô E o Godoy É uma briga boa A Elô não fala palavrão não A Elô é a assessora de Cristo Ela não fala palavrão A Elô Eu tenho até medo Às vezes eu tô no carro Com a minha mulher Com meus filhos Ela liga Porque ela me liga 78 vezes por dia Num dia tranquilo dela Se eu atendo no bluetooth Dá até medo, meu Porque não dá pra Não é televisão Que dá Mas esse é o preço Que você paga Por ter a número 1 Lógico Tem a The Best A gente tá falando de The Best Ter a número 1 É o preço que você paga Tem pra ninguém Tem pra ninguém Mas que fala Fala pouco Palavrão Eu concordo com você Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Olha Nós estamos chegando perto Nós estamos Como diria o saudoso O fiores de ló Estamos no crepúsculo Ó Eu gosto de você Viu, mulher Eu gosto de você Viu, mulher Vamos trabalhar junto Então, né Vamos trabalhar junto O que você acha Você Fácil Vamos trabalhar junto Tô aí Você manda muito bem Tô aí Tô no mercado Você manda muito bem Eu já tinha falado pelo De sua Ana Paula Tinha uma época Que meteu a mala, né, Elô? Tá, uma mala do caceta Vai pegar cargo lá em cima Ah, mentira Não fui eu que metia a mala Me ajuda aí, Elô Agora voltou a Ana Paula Mentira, isso nunca aconteceu Agora voltou a Ana Paula Que a gente gosta Ana Paula É, não, Elô Nunca aconteceu Lógico que aconteceu Isso nunca aconteceu Aí Elô ligava e falava assim Nossa, a Ana tá nojenta Mentira Isso nunca aconteceu Elô Isso nunca aconteceu Pô, Elô Nós estamos no crepúsculo do jogo Ou como diria saudoso Fiori Gilotti E eu abro pros universitários Um universitário já arrombou Agora é o último O outro arrombou a porta Glauber Glauber Por favor Ui, devagar, hein, Glauber Por favor Vamos lá Não, só pegando esse gancho Que você tava falando dos jogadores E banco chato Me dá um nome, vai Qual o jogador mais chato Quando você trabalhar Você fala Putz, ah não Esse cara de novo Olha, tinha Qual que é o cara que você Tem, tinha um jogador Que inclusive é um grande comentarista Foi treinador E eu o admiro Gosto demais dele Mas ele quando jogava Era chato Ricardinho Desculpa, Ricardinho Te adoro, cara Mas era crica Pensou num jogador Que reclamava E ficava atrás de você O tempo todo E não sei o que Menino Tenso E técnico? Técnico Chato Filipão Chato Luxo Luxo Não, Luxemburgo não Filipão comigo Eu não tive no campo de jogo Eu acho que eu tive Já como delegada de partida Que é uma outra função Já não tava no campo Mano Eu gosto muito do Mano A gente tem grandes bate-papos Quando a gente senta pra conversar O admiro Quero que ele tenha sucesso Agora aqui no Corinthians Mas o Mano 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 Eu não trabalhei com o Abel Assim na beira de campo Eu gerenciei o Abel Mas como presidente da comissão Conversamos Participamos de um bom debate Tivemos uma reunião com os clubes Em que ele se posicionou Foi alto nível Mas eu não vivi com ele O dia a dia ali no campo Com o Mano Eu já vivi No dia a dia Fora É um cara extremamente inteligente Sou fã Mas chatinho Não foi Tem um vídeo Tem um vídeo do Mano Beleza Vocês concordam comigo ou não? O Mano Beleza é sensacional Tem um vídeo dele Que roda aí você achar no YouTube Tem a leitura labial Mas não precisa nem leitura labial Que ele não sei pra que ele fala Se é pro quarto árbitro Que ele fala Conseguiu né o seu Ele fala isso mesmo Ele Agora Craque Craque Um excelente treinador Assim a gente tem altos papos Toda vez que eu encontro com ele A gente para pra bater um papo Mas na hora do jogo Sabe o que ele me lembra? Lembra do Luiz Fabiano? Craque de bola Gênio do São Paulo Um querido Porque o Luiz Fabiano também é lá de Campinas Um querido Assim Você conversar com o Luiz Fora do jogo É um cara Ó concor E eu falava pra ele Ele no campo de jogo Se transformava Eu digo que ele e o humano Tem essa coisa aí Sabe? Eles entram no campo Se transformam Dá um Ô Ana E qual a comentarista Mulher que você mais gosta? Bom A comentarista Não precisa falar que é mulher Qual a comentarista Que você mais gosta? Eu vou valorizar Da minha área Que é uma querida Que eu tive A oportunidade De liderá-la Quando estava na CBF Como árbitra E que hoje Tem se esforçado Pra dar uma informação De forma idônea Tem estudado Às vezes erra Como normal Porque você fica Um período também fora E a regra do jogo Ela se atualiza Ela muda o tempo todo Então eu quero dar Os parabéns à Nadine Acho que Eu acho que a Nadine É centrada Não se expõe tanto Mas ela procura Ser justa Nos seus comentários Sabe quem? Eu vou valorizar aí A Nadine manda super bem Gosto demais da Nadine Barça Eu também Um beijo pra ela também Sabe uma mulher Que eu adoro, cara Eu adoro, velho Como ela é engraçada A Fernanda Colombo A Fernanda A Fernanda não é comentarista Ela é engraçada Ela é a esposa do Sandro Mera Ritch Uma querida A Fernanda também Eu tive a honra de treiná-la Quando eu estava lá na CBF É uma boneca, né? Ela é linda Ela é demais É divertida Ela é bem-humorada É uma querida Sabe? É bem-humorada Mas pra falar como comentarista Eu acho que a Fer não teve tanta experiência no campo Pra ajudá-la, né? Vamos falar assim No comentário Eu acho que hoje A Nadine falando de arbitragem Tá um pouco mais inteira Um pouco mais madura Mas também tá num processo Mas eu gosto demais dela Ela é uma querida Então vou Eu podia citar outros nomes aqui Mas vou ficar com Com corporativismo no momento Ah, eu vi Oana, todo mundo fala do erro Contra o Botafogo Botafogo, Botafogo Mas tirando esse jogo Tem algum erro seu Em jogos de clubes paulistas Que você se arrepende? Que ninguém fala, sabe? Que ninguém lembra Que pode ter sido até maior que o Botafogo Teve, acho que a Elô vai lembrar Acho que eu fui pro Milton Neves na sequência E que eu fui a primeira árbitra A admitir publicamente um erro Que foi no clássico Que foi o clássico que eu dei a mão Ao Luxemburgo Foi o do Teves? Ah, não Não, foi O Teves eu não errei, não fui eu O Teves é outra história O Teves foi o árbitro Quem rolou aquele gol do Teves? Foi o Kleber e o Elito Abad Que foi um absurdo Que escutou no ponto o Evandro falar E ele decidiu E as pessoas me condenam por esse lance Eu já expliquei mil vezes Quem assistiu o jogo Vê que eu corro pro meio Eu dou o gol Aí ele fica naquele Chove no mole Vou, não vou Aí ele vem É hábito danado Porque quando ele vem ao seu encontro Ele transfere a responsabilidade pra você, né? Eu amo o Kleber Mas quem decidiu foi ele Ele sabe disso E por que sobrou pra você aquilo? Porque ele foi ao meu encontro Então todo mundo achou Que fui eu que falei pra ele Ele falou pra mim assim Ele falou pra mim assim Se eu decidir Olha só o que ele veio falar pra mim Se eu decidir anular o gol Você tá comigo? Eu falei Rapaz, o árbitro é você O que você decidiu Eu tô com você Foi só isso O nosso diálogo E todo mundo fala Que eu falei pra ele Eu falei Porra nenhuma Desculpa o termo de novo Mas usando aqui Vou dar um pouco de elô Não falei Merda nenhuma pra ele Porra, anular aquele gol E agora o erro de Paulistas Que me feriu Eu fiquei quase uma semana Sem dormir E foi num grande clássico Eu tava com o Antônio Rogério do Prado Tava estreando num clássico Eu fui como árbitro experiente Isso foi em 2007 Se eu não tô equivocada Luxemburgo A frente do Santos Há uma situação de mão Que o árbitro deveria ter marcado No meio de campo Ele não apita essa mão E aí há um lançamento longo E tava chovendo muito Tava chovendo muito naquele dia E essa bola ia pro Pedrinho Que era um jogador Que estava em posição de impedimento Dois metros Então quando essa bola Tá viajando Eu Acelerei a bandeira Marco o impedimento Só que como estava chovendo E tava com muito vento A bola perdeu força E não foi pro Pedrinho Caiu no peito do Jonas O Jonas faz um golaço Mas eu já tava com a bandeirinha pra cima Já não valia mais nada E é um erro que eu lamento demais Porque pelo nível E pelo padrão de arbitragem que eu tinha Eu nunca me equivocaria naquele lance Se não fosse o fator Chuva Vento Ah, para de jogar Cuba na natureza, vai Não, eu errei Eu errei Eu deveria ter esperado um pouquinho mais Mas assim Mas a maneira que a bola foi lançada Bem, a gente assiste futebol, sabe Era pra ele, entendeu Ela só caiu no colo do outro Por causa do fator tempo Mas eu errei E tive coragem de publicamente Logo na sequência Eu fui a público Não fui a público logo Depois do jogo Reconhecendo o meu erro E dei uma entrevista pra Ilô Na época a gente tava no Milton Neves Falando do equívoco em rede nacional Então assim Eu já era a frente do meu tempo naquela época Pra vocês verem isso Eu lembro do Milton Peruzzi Quando começou A Ilô fazia a produção do Milton Peruzzi Não, aí você judiou Não faz assim Porque aí você tá matando eu e ela, né Não, não A Ilô Ô Ana Já te ofereceram dinheiro? Para Pagaram e falaram o jogo? Olha, vou dizer uma coisa pra você E obrigada por essa pergunta também Cara, eu sou muito astuto Porque assim O futebol brasileiro Precisa valorizar as pessoas idôneas Precisa valorizar as pessoas Que fazem a política positiva E não a política de conveniência A gente ainda vive uma era De política de conveniência Nunca foi sondada pra isso Por quê? Porque já sabia quem eu era Nunca E eu estive num jogo Em que eu senti que o árbitro foi E esse presidente de clube é uma figura Eu adoro ele Ele me adora Não vou citar os nomes Aí eu cheguei pra esse presidente Falei pra ele Não, você vai voltar lá Vai devolver Porque eu tô no jogo E eu não quero te denunciar Porque eu gosto demais de você E você vai vencer Mas foi em São Paulo? Porque você merece Não vou falar aqui Não, só o estado Não A cidade A cidade de São Paulo? Não, foi Na época foi no nosso campeonato aqui Mas aí eu falei com ele Ele sorriu Aí ele falou assim Menina, agora é uma moleca Tinha 22 anos Aí ele falou assim Você tem personalidade, hein? E agora ele veio me abraçar Esses tempos como gestor Ele falou assim Essa daí é diferenciada Ela teve coragem De chamar minha atenção E aí eu falei pra ele Não, por favor Corrige lá Até porque você vai jogar Com uma grande equipe Mas a equipe vai jogar Com o time em reserva A probabilidade de você ganhar É muito grande E aconteceu o que eu falei Aí ele ganhou Sem precisar usar desse recurso Então nunca fui sondada Nunca me procuraram Nunca falaram E isso pra mim Benja É um motivo de muito orgulho Porque você Trabalhar dentro da arbitragem Trabalhar em campeonato paulista E campeonato brasileiro Como eu atuei Sul-americano Comandar uma federação Como eu tive a honra De comandar A frente da arbitragem E ter como sinônimo Credibilidade Não é fácil Então é motivo de orgulho E Se você encontrasse hoje Se eu fosse pegar o elevador Isso tem que ser ressaltado Se eu fosse subir no elevador Não tem rastalha lá Podem achar que eu fui arrogante Não, mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso A gente tem que trazer esses valores importantes Que às vezes se perdem Por conveniência Peraí, peraí A Elô mandou um WhatsApp Arrogante pra caceta Porque pode soar pra alguns Que vão querer fazer isso Falar aquilo Entenda as pessoas Aí o plano fala Quando fala Ela fala arrogante O Ana Se você pegasse o elevador Do Terrassa Itália Hoje lá Até o andar 259 E entrasse o Edilson Pereira De Carvalho no elevador O que você falaria pra ele? Puta cara Eu ia cumprimentá-lo Ia perguntar pra ele Como você tá? Porque Todo mundo erra Ele cometeu um erro enorme E esse erro custou a ele Toda a perda financeira Mais, mais do que perda financeira Ele perdeu a esposa Ele perdeu a filha Como assim? Ah, porque Na época Restrigiu Ele ficou sozinho Eu lembro que eu tava atuando Na Record Com a Elô A gente tentou fazer uma matéria com ele Naquela ocasião E ele falou Que ele tava entregando Marmitex naquela ocasião Tava trabalhando Como entregador De marmita Que também não é Nenhuma vergonha Pelo contrário É um trabalho digno Mas pra quem ele era Pro status que ele tinha Com o talento Que aquele homem tinha Pra apitar Eu ia perguntar Como você tá? E o que você aprendeu Com tudo que aconteceu? Porque julgar e jogar pedra É muito fácil A gente tentar entender Uns aos outros É mais difícil Eu acho que Compaixão e empatia Cabe em qualquer lugar Não ia crucificá-lo não E detalhe, hein? A minha vida foi invadida Porque eu fui uma das assistentes Que mais atuou com ele Naquele ano de 2005 Se eu não me engano Dos jogos dos brasileiros Acho que eu tinha feito Seis ou cinco Eu tive o meu celular Grampeado Sem autorização Porque fazia parte Da investigação Eu fui na Polícia Federal Eu dei o depoimento Então eu vi O meu nome Nas manchetes de jornais Porque assim Julgar e apontar dedo É muito fácil Todo mundo coloca Aí quando sai Que você não tem nada A ver com aquilo Que você não faz parte Graças a Deus Eu nunca fiz mesmo Ninguém corrige, né? O estrago que já foi feito Já foi feito Mas eu graças a Deus Consegui sair Inglês Isso eu perguntaria Para ele Como humana Como você está Porque o preço Que ele pagou Pelo erro que ele cometeu Foi altíssimo E a vida já o puniu Quem sou eu Para puni-lo? Por você Aquele campeonato Voltaria os jogos Ou teria que ser Anulado o campeonato? Para mim não Porque eu entendo Que ali foi a máfia Da aposta Que a gente voltou agora Olha como esse tema É atual, né? A gente está discutindo Colocou máfia do apito Tinha só dois árbitros envolvidos Máfia para ser uma máfia Tem que ser uma coisa Uma rede Tinham somente dois árbitros envolvidos Era a máfia das apostas Que é o que a gente está discutindo agora É a manipulação de resultado Aposta E que ele Como ele era muito vivo O Egilson Ele conhecia E a gente estuda jogo Eu estudo o sistema de jogo A gente pode falar Termos técnicos aqui Que não vem ao caso Falando de De leitura do 4-4-2 De variação 4-4-1 Eu não queria falar disso agora Não A gente tem mais uma hora e meia Para falar Eu adoro tática São essas variações Que a gente coloca Ele sabia isso como poucos Então o que ele fazia Ele ia fazer um jogo Ele já sabia Pela formação Daquela equipe Se ela ia ganhar ou não E ele cantava para o cara Esse jogo aqui Se for jogar fulano 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 Quem vai ganhar é ciclano Ele era tão sem noção Porque ele falava isso para o cara E ele também apostava Ele mesmo no time Então ele apostava Nele mesmo Então na verdade é uma máfia das apostas Então você não voltaria O campeonato tinha que ser encerrado Não Eu entendo que assim Se fosse comprovado de fato Interferência no jogo Até hoje não se comprovou Interferência efetiva no jogo Eu continuo com a minha opinião De 19 anos atrás O campeonato tinha que ter sido encerrado E infelizmente em 2005 não deveria ter sido campeão É, porque assim Mas não foi comprovado a interferência direta Entendeu? Não sei Não sei É, não foi comprovado A partir do momento que você volta Me parece que paralisou Foi feita as pesquisas Sim, mas a partir do momento que você volta os jogos Voltaram os jogos para serem feitos Então Foi o que foi feito Mas eu acho que dos males o menor Foi solucionado para aquele momento Ele pagou um preço muito alto O Danelon pagou um preço altíssimo também Eles não foram penalizados pela justiça Porque diante da justiça eles foram inocentados Mas eles foram penalizados pela sociedade De 0 a 10 Que nota você dá para a arbitragem brasileira atual? Você quer me complicar Eu quero, eu estou aqui para isso Eu vou fazer o seguinte Como material humano Porque eu dei uma Eu dei um Não, deixa eu explicar Agora eu vou dar as notas E eu não vou fugir da sua resposta Não vou fugir Peraí, eu lhe mando um WhatsApp Nossa, Benjahana, mureta, né? Mureta Não, não vou muretar não Não vou muretar não Eu entendo assim Se a gente for pensar Material humano Material humano Eu sei que eu dei uma entrevista falando Ah, a arbitragem brasileira é extraordinária Fui massacrada Material humano Potencial humano Nós somos nota 10 Agora, aplicação no campo de jogo Nós estamos no intermediário Num 5,5, 6 E precisamos subir para esse 10 Porque é o que É o que o mercado espera da gente Futebol, além de entreter É um grande negócio Os clubes são clientes das suas instituições Então o clube aqui É cliente da Federação Paulista Os clubes na Confederação Brasileira São clientes E merecem ser melhor tratados E qual é a melhor maneira de tratá-los? Entregando uma prestação de serviço de alto nível Que eu acredito Que a atual gestão está trabalhando para isso E eu espero que 2024 Seja melhor do que foi as duas últimas temporadas Porque eu vou reconhecer Que lamentavelmente As duas últimas temporadas No cenário nacional não foram boas Graças a Deus aqui em São Paulo São quatro anos aí Eu espero que seja o quinto ano lindo Para São Paulo E que 2024 seja um ano bonito também Para a arbitragem brasileira Vou ficar na torcida Não estou mais envolvida Gostaria de estar Mas nesse momento não estou Então o que me resta é torcer Te limaram? Torcer para os meus pares Te deram uma limada? Eu não sei o que aconteceu Eu acho que o que aconteceu é o seguinte A gente cumpriu os quatro anos Há um desgaste natural de gestão O Reinaldo quis oxigenar Trazendo uma nova mentalidade É um direito que ele tem como presidente Dentro do cenário nacional Vamos aguardar o que tem pela frente Eu sou instrutora FIFA Gostaria de estar seguindo como instrutora aqui no país Atuando Seja como delegada Seja como assessora Seja como análise E dentro da instrução Mas no atual momento Não me querem E a gente precisa respeitar isso É momento Futebol é momento Hoje não te quer Amanhã pode querer E eu preciso estar preparada para esse momento Até lá eu quero trabalhar com você Olha, ô, Ana Já te falei A ideia é legal, hein? Não sei, para você pensar Eu não fiquei em cima do muro Respondi ou não respondi? É, só não vem com esses clichês Futebol é momento Não vai meter aqueles box to box Vai falar Olha, Benjo Hoje vamos falar da pirâmide invertida Que está jogando o Palmeiras Pelo amor de Deus, Ana Mas eu acho que a gente não falou nada disso aqui, né? Não pode A gente não falou nada disso Está no meu contrato A gente não inventou isso aqui, eu acho Está no meu contrato Falou, ferrou Falar um pouco da Ana Vocês gostaram Não, a Ana Fazer o Bruno no minutio A Ana comentarista Então, já que vocês falaram disso Dorival Júnior Ou... Poxa, me fugiu o nome Fernando Diniz Isso, Dorival Júnior ou Fernando Diniz? Dorival Júnior Simples Porque o Fernando Diniz Joga um futebol livre Não vou inventar aqui Esquema, isso, aquilo O jogador não tem posição E quando você fala de seleção Você escolhe os melhores Que em geral estão jogando fora do país E são jogadores que jogam por posição Então, nesse caso O Dorival Júnior Ele já tem essa característica E ele tem um bom ambiente Assim como o Diniz de vestiário Mas ele tem esse fator que o favorece Seleção brasileira Eu não tenho tempo para jogar O que eu tenho tempo de colocar? As peças e falar Faça o seu melhor Então é o Dorival Júnior Diniz, precisaria de tempo para treinar Ele não tem Deixa o espaço Para o Dorival Diniz, quem sabe Num futuro muito distante Quando a gente tiver um outro calendário Com um tempo maior Para a seleção treinar E colocar em prática A visão dele de jogar Eu acredito que o Dorival É o nome acertado E vem cá Você acha que a gente Consegue ser campeão paulista Agora esse ano? Galera, ele vai me matar Porque eles vão me matar Eu acho Que a estrela do Cássio A estrela do Mano Menezes Pode fazer a diferença Para esse elenco do Corinthians Não acredito na vitória Não acredito no título Fala aquela palavra Os braços Fala Zona Leste Somos nós Não acredito no título Com vermelho por quê? Mas eu acredito Eu acredito Que o Mano vai surpreender Eu acredito que ele vai surpreender Mas assim Eu olhei as contratações Precisamos de atacantes Precisamos? Gente, brincadeiras à parte Brincadeiras à parte Brincando com o Benja Não sou corintiana Mas já nasci na Zona Leste E tenho um respeito enorme Pelo Corinthians Afinal A guerra Flamengo-Corinthians A maior torcida do Brasil É o Corinthians Boa Então olha Você sabe Não esquece Acesse aí Fazer sua fezinha Seus palpites Acesse aí KTO.com Faz o seu cadastro É rapidinho É menos de um minuto E no cupom Você escreve lá Benja Eu vou dar 20% de bônus Para você No seu primeiro depósito Até R$500 Gente Fazer fezinha Fazer palpite É legal pra caramba Eu faço há anos Só que é para brincar É para se divertir Falar Ganha aqui Pá, pá Estou com meus amigos Tira a onda Não é para vocês fazerem Loucura nenhuma Beleza Responsabilidade Acesse aí KTO.com Ana Pô, demais Viu Foi ótimo Eu te agradeço Gosto muito de você Parabéns Muito bom Você Você tem personalidade Você tem carisma Você tem bom humor Você tira Onda de tudo Você sabe sair das Das roubadas Parabéns Viu Parabéns Eu estou com o maestro Aqui É verdade Você leva de uma maneira Muito leve Muito fácil É verdade Você é legal isso Você responde as coisas Eu gosto disso Parabéns Para nós Para você Obrigado por me receber Encerrando hoje Benjamin Benjamin Muito Tchau Semana que vem Eu ouço Parabéns